Perfeitamente, mais uma operação AIFO foi realizada em Maringá pela Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Guarda Municipal, RP Motos e Fiscais da Prefeitura. Eles fiscalizaram vários estabelecimentos comerciais, várias pessoas foram abordadas e resultou no fechamento de um bar localizado no conjunto Ebenezer. No local, estava sendo realizado o bingo, que já é bastante conhecido há vários anos no bairro. O material, como cartelas e outros, foram apreendidos. O tenente Nicola esteve no local e fala desta operação. Os alvos da Operação AIFO são estabelecimentos que são denunciados através do 181, tanto pela questão de uso e tráfico de drogas, quanto pela questão da perturbação do sossego, estabelecimentos que recebem e vendem bebida alcoólica para menores de idade, questão de bingo, jogo do bicho. Também fiscalizamos estabelecimentos com relação à utilização de máquinas caça-níqueis e a característica da ação integrada de fiscalização urbana, na verdade, é uma fiscalização integral, uma fiscalização total. Então, a Polícia Militar faz a sua fiscalização, abordagem de pessoas a veículos, a Prefeitura fiscaliza o Alvará, a Vigilância Sanitária vai fiscalizar a questão da saúde, a questão da boa conservação e a preparação de alimentos, o pessoal da SASC e do Conselho Tutelar, também, que participam das nossas operações, verifica a questão de menores que estão nos ambientes. Então, é uma fiscalização completa, um verdadeiro pente fino que a gente faz nos estabelecimentos, tudo com o intuito de trazer mais tranquilidade para a população em Maringá e também nas cidades circunvizinhas.